E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com vocês hoje, o Akai, tá? O Akai, normalmente... Normalmente você vê Akai na jungle, tá? Mas, mas, dessa vez não, você vai ver o Akai na rota-rota, tá? Então, ele é um tanque muito, muito bom, gosto muito, pode deixar. Gosto muito do Akai rota, ele altera alguns heróis lá, a ultimate dele praticamente dá pra virar um jogo ali com a ultimate dele, atrapalhar demais a iniciação dos caras, então recomendo demais aí. E o time tá um pouco diferente, tá? Tá um pouco diferente do que o normal, mas, let's go, vamos nessa, vamos ver se vai dar certo. Então, só falta o Hariton carregar aqui, vamos esperar. Não, os caras apostaram tudo na vitória, né? Tudo na vitória, os caras apostaram. Vambora, né? Como aposta? Exclamação, como apostar? Tudo junto. Let's go, let's go, hein? Bot change defesa mágica, né? Pra sair dos controles mais rápido, é essa aqui que vai ser necessária. Vai ser necessária. Vou tentar iniciar com a 1 pra tentar pegar lá o ouro dos caras, já que o ouro dos caras é uma Lunox. Uma Lunox no ouro, hein? Vamos só esperar ela aqui. Dá aquela vontade de ir pra Kjork, que vocês já estão acostumados. Tá, beleza. Ela já gastou flash. Não, se você apostar uma casa na vitória, você vai ganhar duas casas hoje. Tá bom? É isso. A gente briga, hein? Ok, a gente briga mais, né? Tá, ok. Ok, vou precisar de mais defesa mágica que eu tô achando, tá? Um pouquinho mais de defesa mágica, cara. Na verdade, eu só vou fazer defesa mágica. Não tem ninguém AD lá, né? Então, a build é full AP, na verdade. É full defesa mágica. Então, não tem segredo. Então, vai ser mais tranquilo, talvez, né? Porque eu tancar a Glythe, é, pensa. 40% de penetração é tristeza. É dali assim, não. Tá achando o quê? Agora sim. E os caras parece que sabem que tá ali. Parece que os caras tá com uma visão boa, né? Enfim, visão e como? Tá, a gente vai de Atena. First item, Ateninha. Dane explosivo lá. Muito dano mágico. Tagging roll combo. Isso é bom. Nice, Gussion. Peguei aqui, ó. Sem querer, né? Mas, ok. Fechou o God. Nice time. Ultimate já vai sair. Quando a ultimate sair, aí pronto. A Kai, que vocês conhecem, vai chegar. Abre o ult. Tá. Tá aqui. Tá, tá sem dano nenhum. Só explodir. Aqui. Meu Deus, ela focou errada. Mas matou. Tá ótimo. Bom, aqui a ult tá ficando forte, hein? Tá, ok. Vamos só sair. A Guinie ainda tá lá no top. Matou. Tá, ok. Guinie batendo lá no bot. Guinie top, Guinie no bot, né? Tá batendo lá. Fechou. Vamos começar fazendo aí a minha defesinha mágica, hein? Então, vambora. Eu tenho um flash ult. Dá pra pegar ela. Não sei se ela tá com passiva. Akai. Bem-vindo. Vambora, rapaz. Let's go. Tentar o farm aqui. Aí ficou fácil. Aí o Dora pega a kill, hein? Sempre ganhando cano ouro, hein? Vambora. Let's go. Hum, a gente tá aqui. Tô sem ult, hein? Tá, matamos ela. Nice. Deu muito bom. Vambora. Let's go. Ó, esse time aqui entende, tá vendo? O time joga junto. O time é reunido, cara. Diferente dos outros times que eu joguei até hoje, né? Hoje à noite, no caso. Então, as gameplay, assim... Tipo, você faz a play e os cara tá envolvido na gameplay. Então, tudo vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Let's go. Consigo pegar o Haritão, hein? Ah, ok. Dá um choque nele. Sistema dele. É porque eu falei que os caras me seguem, né? Aí o Dora matou o Harit ainda. Nossa. Tá, beleza. Não, deu muito bom. A gente matou o jungle dos caras. Acabou com o early game dele ali. Ó, perfeito, filho. Perfeito, perfeito. Tô sem ult. Ele não vai dar pra matar, né? Alguém tá aqui. Eu sem ult ainda. Tá, gastou o flash. Fechou, fechou. Vambora. Tão deixando a gente sonhar. Não, aqui, né? Aqui o sonho é nosso. Não, não. Não tá deixando os caras sonhar. O sonho é nosso aqui. Totalmente nosso. Nossa, que isso. Depois eu vou de oráculo, hein, rapaziada? Vão, vão, vão. Vem, 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 time. Vem, vem. Reúne, reúne, reúne. Ah, ele vai fazer o buff ainda. Deu certo, né? Um pouco. Tá, ok. Ok. Não tem um sonho ainda. Tá bom, tá bom. Não. Tá, ele não foi louco, ele não foi louco. Fechou, fechou. Tá, agora vamos fazer o seguinte. A gente já tem um Athena. A gente pode fazer o Radiante. Vou fazer o Radiante e depois eu vou de oráculo, tá? E aí, eu posso fazer o Capacete. Ah, vai dar muito bom isso aqui. Ah, muito bom. Vou encher isso aqui de HP depois. Aí, GG, velho. Poxa, do nada. Deu bom não, hein? Foi exclusivo porque tá jogando bola na loja. É isso, então. É as fiqui. Playgilda? Olha aí, ó. Aqui é o Face da Tartaruga, hein? Ué, tentei salvar o cara. Não, acho que eu matei o cara. Pô, obrigado pelo Subin Roger. É nóis, mano. Não esquece do Corta-Cura. Corta-Cura pra quem? Corta-Cura nada? Cê é doida? Ah, entendi, entendi. Tá, beleza. Ulti só pra proteger o ADC, né? Ulti só pra proteger o ADC, tá ótimo. Só pra salvar ele. Ela, no caso, não é a Carrie. Tentamos, tentamos, rapaziada. Sobe aí, saco de fruta, sabe? Tá, o cara que tem mais dano, acho que é a guine dos caras por enquanto. Checker vai ser solado pelo Belerick, viu? Tá, tirei a passiva dela. Fechou. Não, deu muito bom isso aqui, hein? Deu muito bom. Cara, eu tô achando que essa Kiara tem que fazer um item de defesa mágica, cara. Como que tem 4 AP lá e o cara joga sem defesa mágica? Uh, olha aí, então. Tamo junto, hein? O Corneta. Paralisadora. Tamo junto, hein? Olha aí, tamo junto. É nóis, obrigado pelo Sub. Boa noite. Tô sem ult, hein? E o Dora só segurando lá. Alguém tá aqui. Tá, alguém tá aqui. Tá, nossa senhora. A Lunox ficou com medo de bater na Kiara porque eu vim com a ult, né? Então, deu muito bom pra gente, cara. Deu muito bom. Tô falando, Akaizinho para a metade do time dos caras ali. Levar a torre com a Kiara e solo a torre. Aqui é o solo, né? É o poder do Akaizinho apenas. O poder do Akaizinho. Oh, meu jovem. Fala, Deodora. Fechou, fechou. Nossa, aqui a gente vai fazer capacete do Guardião para ter muito HP e regeneração agora. Só esperar, só esperar ir para a alegria agora. Salve, salve o rapaziada de Portugal aí, hein? Tamo junto, hein? Ok, ok. Beleira aí que pode me parar, né? Leva a torre. Ah, meu Deus. Deu ruim. A torre me matou, cara. Tá bom. Pelo menos o bot vai ser arrastado. Tomei 4 mil da torre. Pensei que os caras iam quebrar a torre. Ai, ai. Manda um salve aqui para a vila do... Coquiraes? Isso, salve, rapaziada. Aí, ó. Tamo junto. Let's go, let's go. Bastante defesa mágica, né? Bastante, bastante. Hoje é a segunda vez que os caras pegam full mago, né? Dessa vez eu já joguei com o time que estava full mago e agora eu estou jogando com o time que não está full mago e está contra o time full mago. Então, vamos ver como vai ser, né? Porque, assim, para atancar é muito mais tranquilo, velho. Você está maluco. Hum, deu muito ruim isso aqui. Bom, pelo menos a gente fez o Lorde, né? O Lorde, na verdade, nem foi feito. O Lorde está nascendo ainda. Até matou lá. Vamos só segurar aqui. Fechou o Lorde e os caras vão fazer nem a pau, filho. O jungle dos caras morreu. Quero ver os caras fazerem o Lorde. Para zonear para cá para os caras. Opa! Puta, se não está, eu vou pegar, hein? Ah, perfeito. Eita, Lunóvis. Vamos com calma aí, Lunóvis. Calma aí, Lorde feito. Safe, 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 hein? Vamos embora, né? Hum, pegou. Tá. Vai ter que gastar pulo. Opa! Errou o pulo, GG. Não deu nem tempo de chegar. Os caras já passaram a faca, filho. Toma. Poxa, pegaram na Beck. Cara, eu tenho um plano. Deve cancelar essa Lunóvis para não fazer o Lorde. Tá, o Lorde indo lá. Não vou deixar ela voltar. GG. Olha aí, Lucas Alves, hein? Olha aí, Lucas Alves, hein? Rapaziada de Salvador. Humilde, humilde, humilde. Muitas graças. Aí, rapaziada, um. Acaizão é compifumago. Não faça compifumago, tá, rapaziada? Fica muito fácil tancar, cara. Fica muito, muito fácil tancar. Eu tanquei 130 mil. Tanquei bastante até, né? Pela quantidade de jogo. Achei safe. Beleza? Então, acai aí, mano. Recomendo demais para parar Haritio, para qualquer boneco aí muito forte de dano individual, cara. Lunóvis, muito bom para focar esses personagens, fechou? Tamo junto. I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes